Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Cumbentinho e com a ajuda de Deus vamos dar a saideira da integração com frações parciais. A gente tem que trabalhar algumas coisinhas e nós vamos pegar carona com aquela ideia que os coeficientes são inteiros. Por quê? Porque a maior parte dos problemas, quase todos na totalidade, que vem nos livros, que caem nas provas, vem com coeficientes inteiros e soluções inteiras. Então, vou dar uma teoria minha que vai ajudar um pouquinho. Vamos lá! Só para descontrair um pouquinho. Então, o teorema é da raiz e o termo constante. O que é a raiz de um polinômio? Bom, a raiz de um polinômio é o valor que, quando no lugar de x a gente coloca o polinômio, ele zera ele. Quer dizer, aqui vai ficar zero. E o termo constante? Bom, este último termo, onde não tem x, né? Aqui tem x, x ao quadrado, até x a n, né? Esse termo é o termo constante, tá? Então, está falando que a raiz é um polinômio de grau n com coeficientes em z, quer dizer, os coeficientes, os b, são números inteiros, né? em z, nos inteiros, tá bom? E se x igual a menos a é raiz, certo? Certo? Se é raiz, isso quer dizer que quando eu coloco aqui o valor de menos a, p de menos a vai zerar todo o polinômio. Tá bom, gente? Bom, isto... Ah, aqui tem um erro secretária, secretária. Aqui seria p de menos a. Aqui tem que colocar um menos na frente, tá? Se é raiz, tem que ser... Se menos a é raiz, então p de menos a tem que ser zero. Corrigem aqui, por favor. Secretária, secretária, né? Pronto. Então, fala que a raiz, o a, divide o b. Hum, interessante, né? Isso quer dizer se eu quero saber quais são as raízes inteiras desse polinômio com coeficientes nos números inteiros. Isto, isto daqui, esse termo constante me dá informação. Porque as raízes têm que ser de forma que dividam esse termo constante. Hum, interessante. Vamos tentar, então, como todo teorema, temos que fazer a demonstração, né? Então, vamos lá. Vamos demonstrar esse teorema aí. Bom, assim. E está falando que o a é um fator de b, em outras palavras, né? Quando fala que a divide a b. Demonstração. Se menos a é raiz de p de x, certo? Isso quer dizer que o meu polinômio pode ser escrito de esta forma aqui. Mas por que aqui aparece esse termo? Justamente, se eu coloco menos a no lugar de x, aqui teria p de menos a. Lembrem que menos a tem que corrigir aqui. P de menos a. E aqui teria menos a mais a. Tudo isto dá zero. Oh, então zero zera tudo e justamente aquilo que a gente queria, né? Então, se menos a é raiz, tem que satisfazer isto. E aqui temos que ter um outro polinômio, só que com outros coeficientes, de forma que o grau seja menor que do polinômio original, que aqui era do grau n, n é inteiro. Aqui tem que ser n menos 1. Certo. Pronto. E agora? O que a gente faria? Hum. 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 Neste produto, fazendo produto, o termo constante seria qual? Façam o produto aqui. Quando tem x, não estou interessado, né? Porque o x é aqui, aqui vai dar c zero x. C zero x, não me interessa porque tem x. Mas quando eu multiplicar aqui, aqui também tem x, tem x, eu quero ver o termo constante. O termo constante vai vir só de multiplicar esse a com esse termo daqui. Então, o termo constante seria a vezes c zero. Hum. Isso seria o termo constante neste produto, nesta multiplicação aqui, né? Se vocês puderem fazer, façam, né? Façam por extenso, mas vocês podem chegar que este seria o termo constante. Bom, como é o mesmo polinômio, então só temos que comparar esse termo constante desse polinômio PDX com esse daqui que é o mesmo polinômio PDX. Ou, então, comparando com o polinômio denunciado, nós chegamos que a c zero tem que ser igual a b zero, ao termo constante, né? Isto quer dizer que a divide a b zero. Quer dizer, a é um fator de b zero. Uau, que legal. Temos informação por aí, né? Temos uma informação que talvez seja útil. Vamos então ver como a gente aplica nisto, né? Essa integral aí. Ixi, Maria. Ixi, Maria. É, não está muito gatinha, não, né? Hum. Mas observem. Observemos aqui. Este polinômio e esse polinômio, né? Os termos constantes são os mesmos, né? Hum. Mais o menos dois, ou o menos dois nos números inteiros. Lembrem que a nossa demonstração é para os números inteiros. Ele pode ser dividido por mais menos um, mais menos dois. Né? Então, chamemos esse polinômio. O do numerador, chamemos de ADX. E do denominador, chamemos PDX. Hum. Hum. O teorema, o que a gente acabou de falar, mais menos um e mais menos dois podem ser as raízes. Nós temos muita, 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 muita escolha, né? Graças a Deus, né? Não é um número grandão. Então, é só colocar aqui mais menos um e ver quanto queda aqui. Mais menos um e ver quanto queda aqui. Mais menos dois, quanto queda aqui. Mais menos dois, quanto queda aqui, né? Então, isto vocês podem fazer. E um bom treininho para vocês. Então, uma pausa a fazer agora. Bom, voltando, né? O que vocês acharam, gente? O que vocês acharam? Isso. Observando com cuidado. AD2 igual a zero. E também PD2 igual a zero. Oh, oh. Então, então, nossa, nós podemos escrever como esses polinômios, isso como uma divisão por algum fator com x menos dois. Em outras palavras, vou pegar esse polinômio aqui e vou tentar aplicar o algoritmo da divisão e calcular aqui, né? Faço a divisão. Aqui também, com x menos dois, faço a divisão. Aliás, façam vocês, né? Vocês que têm que aprender. Tem que treinar. Quanto mais treino, melhor. Então, novamente, uma boa pausa. E agora é com vocês. Já. Fazendo a divisão dos polinômios. Agora. Voltando. Espero que tenha feito certinho, tenha dado certo, né? Vejamos. Vamos conferir. Esse daqui, talvez alguém já tinha visto. Ah, aqui é fácil. Dois números que multiplicados dêem menos dois e somados dêem menos um. Ah, então já aí caiu, né? É. Pode ser feito assim, mas também pode ser feito usando o algoritmo da divisão. Em ambos, como eu sei já que dois é raiz, em ambos eu sei que o resto vai dar zero, né? E aqui, em particular, tenho isto daqui, né? Essa divisão que, sim, não foi feita do jeito que a gente conhece, porque aqui até é um polinômio do grau 3, né? Mas, o que eu estou percebendo é que se eu, no lugar de ADX, coloco isto, quer dizer, isto no lugar do numerador, e isto, PDX, no lugar do denominador, vai ter coisa que simplifica. Hum, nossa integral, né? Fica desse jeito. Já simplificada. Oh, e aqui? Bom, né? Aqui, aqui, já sei que eu posso trabalhar. Ah, pode dividir em dois. Ah, aqui vou usar a espada. Tente fazer esse integral. Hum, hum, é para trabalhar, né, gente? Então, trabalhando agora, já. Mais, 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 mais. Ok, ok, ok. Vejamos. Vejamos. Usamos a espada. Hum, hum, hum. Quer dizer, uma parte vem para aqui. Ah, essa já é cara, tem cara de logaritmo. Isso mesmo, né? Eu posso fazer uma substituição, se quiser, mas quem já treinou muito, dessas integrais, já sabe que esse é logaritmo. E aqui, já é o arco tangente. Ah, ficou facílimo. Então, a integral inicial, que era desse jeito horrível, ficou o meio do logaritmo de x² mais 1, que vem dessa integral. E aqui, o arco tangente, que vem dessa integral, né? Arco tangente, que vem dessa integral. Mais, a constante de integração. Hum, que legal, né? Aquele, 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 aquele teoreminha que a gente acabou de ver, nos ajudou. Hum, hum, muito bom. Justamente, para isso são os teoremas, né? Os teoremas, lemos, lemos, proposições, né? Tudo que a gente demonstrar, nos dá uma base sólida. Mas temos que demonstrar. Hum, hum. Essa é a grande jogada da matemática. Continuemos. Olhamos aqui, encontro integral. Qual é a integral? Essa agora. Oxi. Oh, secretária. Não é a mesma integral? Ué, está brincando com a gente? É, secretária, secretária. Você já errou? O quê? Ah? Oh. Tá. Peço desculpas. É, a secretária falou que não é a mesma integral, que, na verdade, ela aparece, né? E aqui falou, veja bem a parte que tem vermelho, avestalhado, chamou eu de avestalhado. Mas ela está certa, porque na outra integral era diferente, né? Hum, 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 hum. Mas tudo bem. Aqui também posso analisar do mesmo jeito. Aliás, vocês podem analisar. Dê uma boa pausa agora já. E tentem ir até onde mais puder. Agora, sim. Já. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, quatro, cinco, seis, nove, seis, 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 seis... Ok, voltando. Ah, novamente, né? É, bem, chamamos o polinômio, d-a, d-x esse daqui. O p-d-x já do jeito com menos e mais dois. Parece muito anterior, parece muito anterior. Mas tem uma diferença aqui, né? uma pequena grande diferença de sinais por isso a gente tem que prestar atenção observar com calma para isso aqui também mais ou menos 1 e mais ou menos 2 podem ser raízes então agora vocês vejam façam sua pausinha rápida dê um calculinho, dê uma pausa e vejam quais que são raízes pronto, agora, já voltando vejamos 2 também é raiz se a gente coloca 2, aqui fica 4 e aqui fica 2, menos 2 com menos 2, vai dar menos 4 com 4, cancelou, deu 0 e aqui também, se aqui coloco 2, com esse cancela oh, legal, né e aqui fica 8 e aqui fica 4 com 2, dá 8 também, cancelou, 2 é raiz de ambos polinômios legal e também oh, menos 1 se eu coloco menos 1 aqui vejamos 1 é a secretária que fez qualquer coisa eu erro dela, né tô brincando 1 menos menos 1 deu 2 ah, 0 aqui 0 aqui ah, mas a gente já tinha visto isso do polinômio, né só que aqui não vejamos 1 aqui vai dar menos 2 esse menos 2 com esse cancela e aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos menos 1 vai dar mais 1 com esse cancel cancelou também cancelou hum, hum é, tem essas raízes uau, vai ter muita, muita coisa interessante pra simplificar aqui, né isso quer dizer que eu posso usar o algoritmo da divisão com esses ambos nos dois polinômios aqui já tá praticamente porque esse produto com esse vai dar a gente já viu na outra aula agora então façam isto na verdade é isto façam a divisão aí, né já agora 1 1 2 3 4 5 7 ok vejamos é a hora da revisão o que que deu? uau 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 eu já tô vendo, né e a secretária também viu isto a gente coloca aqui isto a gente coloca aqui só que vai cancelar uau uau esse daí uhum e aqui vai ficar ddx sobre x menos 1 excelente 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 hum então olhem ai 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 a integra ficou muito fácil a gente tem até vergonha, né só que observemos se a gente não tivesse conhecimento do teorema e também de saber dividir polinômios o algoritmo da divisão, né a conhecimento é raízes a gente não chegava nisto aliás não saia do início e por isso conhecimento é poder só cabe pra você usar pro bem ou pro mal e ai vem uma questão filosófica o que que é o bem e o que que é o mal segundo um menino do Brooklyn de um senhorzinho Dennis Prager o único que defende o bem e o mal tá dentro dos princípios morais que a bíblia hebraico cristã ensina e acho interessante acho muito inteligente essa posição fora disso você cai em contradições e faço provar isso e ele faz também o grande Dennis Prager from the Prager University Prager U ok mas então nosso integral que era tão difícil ficou desse jeito simples como a vida é como costuma falar meu professor né de eletricidade do Senai o professor Márcio simples como a vida é desta vez as implicações foram espetaculares Baruch Hashem muito bom muito bom iiii peraí secretário a gente acha que já estávamos fechando né tá bom tá bom tá bom aqui a gente pode analisar aqui analisar aqui aqui teríamos raízes né vinte e quatro doze seis oito quatro três o dois e um e aqui teríamos três nove vinte e sete um ah mas a gente pode hum então vamos chamar novamente nossos polinômios aí uau não errou porque a secretária às vezes comete errou negativo negativo positivo positivo tá certo onze trinta e dois positivo 96 negativo 46 e 24 não é que a gente desconfie de você dona secretária futura cunhada tô brincando mas às vezes a gente comete erro errare humanum est mas bom uff pelo teorema então mais menos um e mais menos três podem ser as raízes simultâneas simultâneas ao mesmo tempo daqui ao mesmo tempo daqui que é o que interessa no fundo pra gente né é o que a gente pode interesar aí vocês podem tentar calcular também calcular aqui só que eu vou seguir um outro caminho é mais ilustrativo também o porquê disso bom o porquê é a rica no seguinte né eu quero fazer e usar o algoritmo da divisão na sua forma extensa que acho que até agora nós não fizemos né quer dizer vou pegar bom aqui pd3 deu zero observando e a d3 também deu zero então eu poderia dividir cada polinômio por x menos 3 e aqui né x menos 3 e aqui x menos 3 que dá e vou vou fazer as simplificações mas eu já falei que quero fazer o algoritmo da divisão até porque esse polinômio de grau quinto né esse degrau o cubo dá um certo trabalho mas vamos lá vamos lá vamos lá né eu vou usar o algoritmo da divisão né isso é o que eu quero chegar né podemos usar claro que podemos claro que podemos seguir outro caminho também não tem problema né mas neste caso eu prefiro seguir esse daqui até para não fazer tão extensos os cálculos né cálculos pesados às vezes andando de cabeça então vamos fazer a divisão como que é isso temos os dois polinômios aí lembrando né pega esse coeficiente divide esse termo aqui no coeficiente esse termo divide por esse aqui então vai dar 3x ao quadrado né então vai dar 3x ao quadrado não isso e agora multiplicar isso 3x ao quadrado por todos esses termos aqui então vai ficar 1, 2, 3, 4 esse produto coloquemos aqui interessante né aqui vai dar menos 9 aqui dá 27 legal 81 né menos 81 isso agora fazemos a subtração cancela aqui vai ficar menos 2 e aí vamos fazer a subtração façam vocês tá não não tem muito 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 truque isso mesmo né como aqui tem 1, 2, 3, 4 aqui também tem 1, 2, 3, 4 termos eu vou descer esse daqui para novamente fazer vou dividir menos 2x ao quadrado por x ao cubo vai dar menos 2x aí agora multipliquem isso por tudo isso daqui coloquem aqui façam a subtração é isso vamos fazer a subtração mal tem truque agora desço esse elemento aqui e finalmente vou fazer isso ah vai dar menos 1 e menos 1 coloque tudo isso por aqui em outras outras palavras se trocar tudo o sinal aqui menos 3x mais 3x ao quadrado aqui vai ficar a menos 9x aqui vai ficar mais 27 né aham isto está aí né olha que legal esses dois daqui cancelam e quando eu faço a subtração aqui vai ficar x estou fazendo a subtração né esse menos esse e x aqui é que vai ficar menos 3 uau pronto 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 prontinho quer dizer eu por isso que queria falar né o algoritmo da divisão quer dizer o polinômio daqui grandão vai ser igual a e produto desses dois mais esse daqui do algoritmo da divisão isto o grandão o a vai ser igual ao p vezes esse daqui mais esse daqui então no lugar do a que está no denominador posso colocar essa expressão já vemos que vai cancelar e em particular esse integral que fica vai ser fácil aqui aqui eu vou colocar esse dividido por p ainda vamos ver como fica né isto isto no lugar de a tem esse que vendeu o algoritmo da divisão quando eu separe as franções né ou as integrais se você quer aqui cancela e aqui cancela fica esse polinômio que é simples né mais agora ficaria integral de x menos 3 de dx sobre p uau uau só que p tinha como raiz 3 né então posso ainda simplificar um pouquinho mais isto daqui esse integral é fácil esse integral ainda dá um certo trabalho mas um certinho trabalho não muito não pois isto nós já sabíamos né p tem como raiz 3 então agora coloco aqui né esse polinômio uau é não divida por x menos 3 aqui vocês já sabem que vai cancelar mas precisamos do resultado né aplique novamente o algoritmo da divisão rapaz que exercícios interessantes né tá tá sendo todo um desafio né pra nosso conhecimento isso é legal uma vez que você vê esse desafio você sente uma satisfação né legal do dever cumprido da aprendizagem da objetivo alcançado isso vale nós se nós esforçamos conseguimos sim agora sim não nos esforçamos gente ó e o pior que tem tem gente que acha ah eu sou coitado eu não vou conseguir rapaz quem colocou isso na sua cabeça você não é coitado um uma uma coisa nenhuma você tem um potencial que nem você mesmo sabe só tem que se esforçar e acreditar em você mesmo ou fala a bíblia vai vai em frente não tem mais nada que eu tô contigo então façam essa divisãozinha por aqui por x menos 3 e vejam o que que dá já dividindo ficou melhor do que a gente queria porque observa se a gente coloca aqui cancela ah esse integral é arco tangente com um terço de arco tangente de x sobre 3 ah já dei spoiler é que tá tão a gente nossa a gente fica tão contente né uau 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 aham isso isso mesmo hum 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 então agora sim né essa integral é fácil vamos nas nossas considerações finais porque o tempo tá rindo e a gente não pode extrapolar tem que cumprir né mas deixa eu ver de novo ficou tão bonitinho aqui nessa integral oh rapaz aqui vai dar x ao cubo legal né aqui vai dar menos x quadrado aqui vai ficar menos x mais um terço do cotangente x terço mais a constante de integração é tão bonito que a secretária até esqueceu de colocar né mas tá perdoada porque ela consegue enxergar a beleza né eu consigo enxergar a beleza da irmã da secretária mas que menina que menina mas tudo bem tudo bem considerações finais agora temos como que temos uma certa base em que para integrar expressões de frações frações de qual tipo frações polinomiais polinomiais uau 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 excelente mtsuyan mtsuyan então estamos de parabéns deu um trabalho mas estamos bem xalão se for vontade do nosso bom Deus a gente se vê na aula que vem então até mais